A falta de empregos formais fez crescer o número de pessoas que decidiram ser motorista de aplicativos para vencer o desemprego. Agora quem faz essa opção de trabalho vai poder se inscrever no Cadastro de Microempreendedor Individual. É uma garantia de acesso a benefícios previdenciários. Há quatro anos, Paulo trocou a profissão de professor pela de motorista de aplicativo. Foi o jeito encontrado para contornar a crise e garantir a renda. Mas ele nunca se sentiu seguro com a nova ocupação. Todo profissional que trabalha de aplicativo, ele não tem vínculo com as empresas. Nós somos prestadores de serviços. Não tendo nenhum tipo de vínculo, nós estamos à mercê da informalidade. Uma resolução do Ministério da Economia permite que motoristas de aplicativos se enquadrem como microempreendedores individuais e passem a ter a garantia de todos os direitos previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. Para ser MEI, é necessário ter faturamento anual de até R$ 81 mil e fazer pagamentos mensais fixos no valor de R$ 54,90. R$ 5 são destinados ao pagamento de ISS, o Imposto Municipal. E o resto vai para a contribuição do INSS, o que corresponde a 5% do salário mínimo. Hoje ele vem, passa a fazer parte de um grande programa nacional, acho que é um dos maiores programas de inclusão produtiva do mundo, onde as pessoas vêm, se formalizam, tem todo um kit previdenciário, tem um valor fixo de tributo. Até agora, a única possibilidade que os motoristas de aplicativo tinham para regularizar suas atividades era trabalhar como profissionais autônomos. Só que, neste caso, os descontos são bem maiores, podendo chegar a até 11% apenas com o INSS. Por isso, poucos deles contribuíam com a Previdência Social, situação que pode mudar agora, com a possibilidade deles se tornarem microempreendedores individuais. Paulo pretende se formalizar o mais rápido possível. Desta forma, agora, eu posso recolher e ter o direito, do tempo que eu estou dedicando aqui, dirigindo para os outros, ter o direito também de, no futuro, contar para o meu tempo de aposentadoria.